Olha ela com o bracinho levantado Olha que demônio que ela vira Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme Começando esse vídeo com essa linda paisagem Olha que bonito, mano O sol nascendo ali E o tio Viana tapando ele com a cabeça Olha o reflexo Galera, porque você caiu de paraquedas aqui Isso aqui é um mod de Hytale No Minecraft, é uma série que a gente está fazendo bem bolada aqui Venom no Hytale do Minecraft Mano, eu não sei o nome da série Cara, vocês falaram no vídeo anterior Para a gente ir naquela ilha que apareceu Quando nós entramos na Caverna do Dragão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um barquinho E vou entrar naquela ilha bolado Dando soco, nadando na verdade Vou dar soco não Dando braçado no barquinho para a gente entrar lá E cara, já deixa aqui seu like no início do vídeo É muito importante Essas intros nostálgicas do tio Viana Remetendo a gente lá para 2011, 2012, 2013 Que coisa sensacional Olha a felicidade do tio Viana A minha felicidade é correr por aí Olha que bonitinho E sem quanto vocês estão dando like Eu estou correndo aqui Deram like? Muito obrigado galera E hoje finalmente Nós vamos enfrentar essas duas Vespas que estão aqui Porque a gente está com uma espadinha de diamante E o resto eu coloquei lá em cima Na nossa humilde residência Olha que bonito mano Olha que bonito Falar nisso eu vou testar galera Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui em terceira pessoa Cadê? Beleza Mano eu vou testar Deixa eu botar aqui Dar água para os bichinhos Mano Sério Sério Deixa eu matar essas duas mariposas Porque elas estão aqui desde o início Mano Olha um peixe Será que dentro da água É a bugada? Por isso que elas não estão aí fazendo nada Ah Vem então Vem então Vem Vem Tio Viana quando fala que a gente vai matar Nós mata Sai Vocês não vão me morder não Mano Isso aqui tem vida infinita Vou focar em uma Eu não posso levá-la para a terra não Matei 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 Pega Pega Tá não peguei Matei Matei as duas Matei as duas Porque nós aqui é bolado mano Peguei 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 Deixa eu ver o que tem aqui por baixo Tá Só tem lulas Só tem lulas nesse lindo coral Brilhante Mano Nós temos que entrar naquele formiga Ah lá Ah lá Aquela formiga está comendo Ah Ah mano Eu vou salvar aquela abelha Aquela Se bem que ela vai me agarrar mano Eu estou com a pena dessa ovelha Ela está sendo comida desde o primeiro episódio Olha Vocês lembram Desde o primeiro episódio E a ovelha está Ai Que susto E a ovelha está com sede mano E a formiga Não para de comer ela não Sempre mastigando Mastiga então Martiga Só martiga Será que se eu der água para um bichinho O bichinho vira meu mano Cara Não sei Eu quero naquela outra ilha Que eu tenho certeza Que vai ter coisa Interessante Para a gente ver Mas eu vou passar longe do dragão Porque eu não quero Morrer Beleza Deixa eu botar para derreter aqui O que nós pegamos Vai para ali Ouro Eu adoro o ouro E o ferro Vou botar esses caminhos para cá Isso é a coisa mais fácil que tem De se pegar mano Eu peguei isso aqui para aqui Eu vou levar ele na real Com alguns sticks Exatamente Vem para cá O que mais que eu posso fazer Ah Vou fazer flechas galera Cadê o flint Está aqui o flint Está aqui Vem para cá Mano E vou levar Um arco Serião Serião Vou levar um arco Porque eu sou bolado Será que dá para a gente fazer flechas Diferentes Não é assim que faz flecha não Não é assim que faz flecha Assim Ó Vou fazer tudo Nossa Deu muita flecha Deu muita flecha Vai para ali o flint Vai para ali você Carvão Já vou fazer de coisa Mano Mano Vamos levar 64 flechas Deixa eu levar mais Um pedregulho Você vai para lá Beleza Vou fazer um balde E vou dar água para os bichinhos Beleza Ah Eu tenho que fazer um barco Deixa eu fazer aqui Um barquinho Ah O que é isso Alçapão Ah ok Barco Beleza Está aqui o nosso bote Beleza Já temos um bote Eu vou fazer armadura Ferramentas de ferro Galera Porque eu só estou ali com a Fazer um machadinho Porque vai ser sempre preciso E uma pá Beleza E uma pazinha Beleza De boa na lagoa Isso aqui eu vou levar Eu gosto muito de andar com muita tocha Galera Sério Eu gosto de andar com muita tocha Para a gente ficar sempre vendo Vai para lá os sticks Ah se bem Que a minha espada Minha picareta está quase quebrando Ah mas eu tenho Eu tenho diamante mano Eu vou fazer uma picareta de diamante Vou fazer uma picareta de diamante Porque nós somos ricos agora Ah A gente ficou lá caçando um diamante De maior tempão Beleza Mano eu vou levar Vou fazer assim Que é mais provável de dar certo Beleza Vambora Vambora Eu não quero passar Perto do dragão Porque aquele dragão é maldito Ah aqui um bichinho Deixa eu encher o balde d'água Deixa eu encher o balde d'água Ele está com sede Será que se eu der água para ele Ele vai ser meu mano Eu quero ver muito isso Ah eu tenho que pegar comida mano Beleza Tem que levar comida Vamos pegar uma comidinha aqui ó Eu tenho que dar uma olhada nessa caverna aqui Perto da nossa casa também Essa caverna aqui Está aqui desde o início A gente nunca entrou lá Para dar uma exploration Nossa casa está horrível Meu Deus A gente tem que fazer um castelo Galera A gente tem que fazer um castelo Porque a gente está evoluindo Por que que eu vou pegar comida Vou levar 10 franguinhos mano Vou levar 10 franguinhos Beleza Só vamos Cadê o porquinho que estava aqui com sede Ali ó Vem cá porco Ele bebeu mesmo Será que ele agora é meu Eu matei sua sede Oh Eu matei a sede do porco Ele procriou Mano Isso é fenomenal Isso Caraca Lindo 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 de se ver Vamos embora Vamos embora Que eu quero dar uma olhada Naquela ilha Quero Galera fala Ah tio Venom Vai naquela outra ilha Que tem aí do lado Beleza Então eu vou Para vocês verem como é que eu leio comentários Eu leio tudo Pode escrever aí velho A nostalgia de vocês Que eu estou me encantando Com os comentários de vocês falando Sobre as nostalgias Está voltando Caraca O pessoal já está até preparando o lanche E está vindo ver Os vídeos do tio Venom Mano Isso me deixa muito feliz Mano Tem que passar longe daqui O dragão está aqui O dragão está aqui Mano Vamos abusar da sorte não Vamos não né Vamos abusar da sorte não Olha lá A ilha está ali Uma ilhazinha Beleza Passar pelo cantinho Deixa eu ver o dragão Quero ir para lá não Quero ir para lá não Ai não vai não mano Nossa Sou muito barbeiro de barro Nossa Tem várias pedrinhas O que que é isso? O que que é isso galera? Ai caraca Caraca Meu Deus Ai Sereias Mete pé Venom Mano Mano Ai Boa Venom Não Não me puxa Meu Deus Tô com epilepsia Mete o pé Venom Mete o pé Mete o pé Tá Essa ilha aqui Não é nada né Essa ilha aqui Olha lá Um zumbi já nasceu Olha Olha galera Duas ilhas flutuantes Escreva nos comentários O que que tem naquelas ilhas flutuantes Eu quero saber Mano Como que mata uma sereia? Flechada É flechada mano Vou ter que voltar em casa E pegar a flecha Ou então aparecer Aranhas aqui Que me drop em teia Ué Não tá tomando dano não Por que que não tá aparecendo dano? Eu vou pra onde só tem uma sereia Aqui só tem uma galera Isso Briga esqueleto Briga esqueleto Vai monarca Briga esqueleto Vai só flechada no zói Eu dropou Dropou um arco galera Ou osso Foi osso e flecha Não dropou arco Não dropou arco Zumbi nos mata rápido Espero que ele não alcance Pegar a gente daqui Tá me puxando já A gente tem que encostar nela Pra ela parar de puxar Olha ela com o bracinho levantado Olha que demônio que ela vira Ela nos puxa e vira um demônio Ela fica toda boazinha Matei 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 galera Ah entendi Ela fica toda boazinha Aí quando ela A gente chega perto dela Ela vira um saboré Olha Peguei Barbatana de sereia Peguei Ah mano Vamos matar as sereias tudo Vamos matar esses zumbis Eu quero ver o que a sereia Dropou É diamante? Peguei Peguei Mano Vamos ver o que a sereia dropou Cristal Prismarinho Fragmento de prismarinho Escamas brilhantes Caraca Moleque Caraca Matamos uma sereia mano Que na verdade é um monstro Tu viu que ela virou um monstro Tu viu que ela virou um monstro velho Caraca moleque Mano Tem um wizard aqui É um wizard isso né Ai Agora ferrou Sereia me chamando E esse bicho me tacando fogo Agora ficou bom galera Agora ficou bom pra caramba Deixa o bicho pra lá Vamos matar a sereia Beleza Nossa o eremita quase me matou galera Eu pensava que era um cara de troca Tá ligado? Um wizard Ou coisa assim É um wizard né Só que ele é mau Tem mais galinha ali Pra nós matar E pegar a pena Galera Caraca Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Nós conseguimos matar Duas sereias Mano Duas Duas Eu falei Olha ali O bicho ali galera Olha lá o bicho lá Olha ali Vou meter o pé Deixa o seu like aqui Se você não deixou ainda É muito importante Te vendo agradece E continue assistindo essa série E recomendando pra todos Seus amigos pessoal Um grande abraço a todos vocês Fiquem Bem Tochada no olho Doença